Alô, Camila? É, tio Aparício. Escuta, eu tô tão preocupado, querendo saber detalhes, preocupado com você. Tô me sentindo tão culpado de eu não ter podido ajudar você em nada. Essa você me paga, Varela. Você me paga. Desligou. Tomara que não tenha dado nenhum problema pra ele. Você gosta mesmo desse seu tio, hein? Eu adoro. Mas eu acho que eu acabei metendo ele numa bruta encrenca. É. Quem sabe ele não merece. Merece nada. O tio Aparício é um santo. Olha aqui, você fala pra aquele teu amigo que trabalha no hotel, onde houve a festa do jubileu de ouro da tecelagem, que te contou a história toda, que o meu tio não tem culpa nenhuma nessa história, não. Eu sei muito bem o que aconteceu com o marido daquela feirante. Você sabe? Cuidado, Camila! E tu sai daqui, hein? Não quero que oures o que Isabel está dizendo. Vete, a tua quarto. Como é que é isso, mãe? Vete! Como é que é isso? A senhora pensa que eu já não sei das coisas da vida. Tu é isso, maninha. Vete. Enfim, depois ele vem aqui com aquela cara lombita dele. Mas quando chegue teu irmão, esse muchacho nos vai pagar. Não, mãe, pelo amor de Deus. O Guelmo pode ficar nessa confusão toda, não, senão é capaz de sair morte. Mas que critério é essa aí? Que eu me estou ouvindo lá de fora. Constância, aquele chiquiquito que trajo tua irmã de carro abusou dela. Me abusou. Sim! Mas como me abusou, Bel? Ele é um cafajeste, viu, Tancinha? Ele é um cafajeste, mas aquele bandido me paga. Ah, não, Bel. Bel, me senta aqui, pelo amor da santa. Bel, se aquele meio quilo me fez o que eu me estou pensando que ele fez, Bel, nós mata ele. E daí, Tadeu? Sua mãe retirou o cheque. O número é HG315677. A maquininha do banco informa tudo. Ai, que maravilha. Eu não apenas era para criar o juízo, graças a Deus. Ó, vou ligar para o Belzonte. Ou melhor, vou deixar que ela ligue para mim. Nesse momento ele já deve estar se entendendo. Meu pai e Dona Penélope. Tadeu, você não imagina o alívio que eu sinto em saber que a Dona Penélope finalmente deixou a cidade? No seu corpo é que eu encontro depois do amor o descanso e essa paz Eu acho uma pena. Nossa senhora tá parecida, eu continuo achando que eu tinha que ter devolvido aquele cheque. Ah, desculpe. Não, você fez muito bem de mim emprestar aquele dinheiro, minha amiga. Ah, sim. Eu pude cobrir o meu cheque. O meu cheque sem fundo, você sabe lá o que é isso? Não é só isso. Amanhã, esse frio horroroso acaba que essa vidraça vai ser colada no lugar, Deus me livre. Dinaldo! Você sabe que desde que eu cheguei nessa casa eu não vi as fuças dessa empregada. Rebeca. Rebeca, me desculpe, mas nós duas sozinhas jamais vamos conseguir transformar isso num lugar aceitável. Tem um monte de coisa caindo aos pedaços. Você mesma que disse que em duas ia faltar mão de obra. Eu disse mesmo. E é o que eu tô achando. Mas o que a gente pode fazer? Não me fale naquela terceira. Aquela terceira mulher, naquela infame. Ah, como é que ela teve coragem de nos dizer aquilo na cara. Egoísta, insensível, ingrata. Isso que ela é. Leonora Marra pra mim está morta. Mordinha e enterradinha. A campainha agora. Quem é? Você sabe quem é, né? O que? É de Nalda. É, ela agora deu essa folga. Ela quer entrar pela frente. Quer abrir pra mim? Por favor. Vai. Eu tô aqui toda atracada com isso. Minha porta? Vai lá. Tô louca pra botar uma ordem nessa casa. Como é que eu vou? Abre. A porta assim, senhor. Abre. Pelo amor de Deus, eu tô gelada. Eu quero ir pra cama. Vai. 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 Eu acabei de chegar agora na ponte aérea. Será que dava pra começar tudo de novo?